Senador Messias, Vossa Excelência está escrito agora, mas eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência. O senador Jorge Cajuru precisa se ausentar para uma consulta rápida e pediu que pudesse falar por um minuto. Conceda a palavra ao líder Jorge Cajuru. Bom, primeiro, Deus e saúde a todos e todas e a nossa pátria amada. Presente Davi Alcolumbre, cada vez mais um irmão, que enviou uma mensagem na semana passada a mim emocionante, assim como fez da mesma forma o general Hamilton Mourão. Eu e minha mulher choramos, inclusive, assim como minha mulher ontem ficou emocionada também com o depoimento do senador Flávio Bolsonaro em relação à minha situação de visão. Eu agradeço ao doutor Irã, um oftalmo reconhecido em todo o Brasil, que conseguiu uma vaga agora lá no seu consultório com o retinólogo dele para tentar salvar o único olho que tenho em função da retina. Eu vou ser breve. Primeiro, o senador Jorge Seyfe. Quero dizer publicamente que eu estou a seu lado para o que der e vier. Saiba disso. Eu vou lhe contar depois e para quem quiser saber. O senador Girão lembra bem. Eu fui o primeiro senador a pedir a parte a ele, lá atrás, nesses cinco anos de mandato, e já era vice-líder do governo, que eu estaria junto com ele nesse assunto, nessa pauta. Eu tenho um exemplo, porque eu gosto de dar exemplo. Foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida. O filho de um homem muito famoso no Brasil, depois eu contarei para vocês, não quero revelar aqui publicamente, e eu contei aqui para o meu irmão, senador Marcos Rogério. O filho dele foi num programa de televisão nacional, de enorme audiência, e por causa do pai usar drogas na frente dele, nos jantares, inclusive, o filho disse o seguinte, eu não tenho mais pai. É muito difícil para um pai ouvir isso, e é muito difícil, eu mesmo sendo vice-líder do governo, tendo a posição de votar contrariamente, o presidente Lula me deu liberdade, nesses 35 anos que ele me conhece. Portanto, eu sou livre. Eu quero antecipar, porque em cartório registrei que eu jamais votaria secretamente, e antecipar aqui, eu votarei prazerosamente a favor.